Eu deixo você entrar, que a casa é toda sua e só de imaginar Eu te olhando toda tua, é a cena mais linda que eu posso ver na minha vida Eu quero te amar, me chama de minha menina, entre que a casa é sua Pedro C. Bias, de Aracati Tem sabor de morango, a sua boca é doce Cabelo preto, deslizado, roxo, sua pele macia Menina, quem diria? Você toda orgulhosa Pra mim não me dava bola, mas me procurou agora Pra eu na minha porta, tem sabor de morango A sua boca é doce Cabelo preto, deslizado, roxo, sua pele macia Menina, quem diria? Você toda orgulhosa Pra mim não me dava bola, mas me procurou agora Bateu na minha porta Eu deixo você entrar, que a casa é toda sua e só de imaginar Eu te olhando toda tua, é a cena mais linda que eu posso ver na minha vida Eu quero te amar, me chama de minha menina Eu deixo você entrar, que a casa é toda sua e só de imaginar Eu te olhando toda tua, é a cena mais linda que eu posso ver na minha vida Eu quero te amar, me chama de minha menina Em sabor de morango, a sua boca é doce Cabelo preto, deslizado, roxo, sua pele macia Menina, quem diria? Você toda orgulhosa Pra mim não me dava bola, mas me procurou agora Bateu na minha porta Eu deixo você entrar, que a casa é toda sua e só de imaginar Eu te olhando toda tua, é a cena mais linda que eu posso ver na minha vida Eu quero te amar, me chama de minha menina Eu deixo você entrar, que a casa é toda sua e só de imaginar Eu te olhando toda tua, é a cena mais linda que eu posso ver na minha vida Eu quero te amar, me chama de minha menina Ora, longe CD Boca do caminhão, poxa messa Boca melão Boca Saque a kasih adulto, olha a sorte ao vivo, repetindo eu Isso aqui é nosso, hein Bora meu parceiro Jamie, da Revelar E eu desanimar, meu parceiro Everson de hoje, né Gostando, quarenta Uh-oh Opa, sucesso, gravou o CD Isso é porra de açougueira, me deixou Pedro C.B. de Aracati Olha que é mulher demais, querendo vaqueiro Vaquinha só sucesso, rapou que tá, que tá Curtindo o gozagão e o paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz, deixe a tanga voar E é mulher demais, querendo vaqueiro Vaquinha só sucesso, rapou que tá, que tá Curtindo o gozagão e o paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz, deixe a tanga voar E não tem pra ninguém, é muita pressão Vaqueira que é top, é pura ostentação Não tem pra ninguém, é muita pressão Vaqueira que é top E não tem pra ninguém, é muita pressão É mulher demais, querendo vaqueiro Vaquinha só sucesso, rapou que tá, que tá Curtindo o gozagão e o paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz, deixe a tanga voar E é mulher demais, querendo vaqueiro Vaquinha só sucesso, rapou que tá, que tá Curtindo o gozagão e o paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz, deixe a tanga voar Lá do Berrano, cerveja derramando Muita alegria, querendo vaqueiro Muita alegria pra essa aqui é mota viu Lá muito bom Lá muito bom, cantando eu tô gostando Eu tô falando, isso é a cara do Brasil É mulher demais, querendo vaqueiro Raquinha só sucesso, rapou que tá, que tá Curtindo o gozagão e o paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz, deixe a tanga voar E é mulher demais, querendo vaqueiro Raquinha só sucesso, rapou que tá, que tá Curtindo o gozagão e o paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz, deixe a tanga voar Luiz Gonzaga diz, deixe a tanga voar Luiz Gonzaga diz, deixe a tanga voar E tá lotado de mulher, lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bebo do jeito que a gente E pega fogo o camarão E hoje a mulherada tá lá todinha pra beber E pode abastecer, e pode abastecer E bota a pulseirinha que é com segurança ver E pode abastecer, e pode abastecer E hoje eu tô pagando o camarão, tá lotado Tá cheio de gatinha, tem soubeiro e tem casado Depois da bagaceira, vamos soltar o véu Vamos fazer uma farra e um quarto de motel O meu camarão tá lotado de mulher, lotado, lotado, lotado Vai todo mundo bebo do jeito que a gente quer E pega fogo o camarão E o meu camarão tá lotado, tá lotado, tá lotado, tá lotado Vai todo mundo bebo do jeito que a gente quer E pega fogo o camarão E pega fogo o camarão E pega fogo o camarão E o meu camarão tá lotado, ó E o meu camarão tá lotado, tô loja E pode abastecer, e pode abastecer E bota a pulseirinha que é com segurança ver E pode abastecer, e pode abastecer E hoje eu tô pagando o camarão, tá lotado, tá lotado, tá lotado Solteiro e bem casado Depois da bagaceira Vamos soltar o rão Eu tô com meu aço E o meu camarote tá lotado Tá lotado, tá lotado, tá lotado Tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer Entrega fogo, camarão E o meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer Entrega fogo, camarão Toca e gigante para nesse Maredão da Solpita com a sorte Maredão Belo e Pinheiro Maredão Caboso, acessórios Pode agradecer Diego Souto e Manada Nova Carretos Pritos Agora meu parceiro Jorge Moraes Calendinho da Zapatu Sucesso novo do meu forró Olha a sorte, menino Composição, menino Meu parceiro René Salles Eu tava mesmo Tava no forró Eu tava Bebo, whisky Tava no forró Olha que eu tava mesmo Tava no forró Depende, raparinha, luxo Coisa melhor Já tô cansado dessa gente fofoqueira Pra minha mulher viver falando besteira Chegou um dia que eu não aguentei mais Falei na cara dela hoje pra mim quanto faz Já tô cansado dessa gente fofoqueira Pra minha mulher viver falando besteira Chegou um dia que eu não aguentei mais Falei na cara dela hoje pra mim quanto faz Eu tava mesmo Tava no forró Eu tava, bebo, whisky Tava no forró Olha que eu tava, bebo Tava no forró Depende, raparinha, luxo Coisa melhor Eu te citava, bebo Eu te citava E tava, 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 tava Tava, whisky Tava no forró Olha que eu tava, bebo Tava no forró Depende, raparinha, luxo Vou te agradecer Já tô cansado dessa gente fofoqueira Pra minha mulher ficar falando besteira Chegou um dia que eu não aguentei mais Falei na cara dela hoje pra mim quanto faz Já tô cansado dessa gente fofoqueira Pra minha mulher viver falando besteira Chegou um dia que eu não aguentei mais Falei na cara dela hoje pra mim quanto faz Eu tava, bebo Tava no forró Tava, tava, bebendo Whisky Tava, uh Eu tava mesmo Tava no forró Depende, raparinha, luxo Não tem coisa melhor Olha que eu tava, bebo Tava, tava, forró Tava, bebendo Tava, tava, whisky Eu tava mesmo Tava no forró Bebendo, raparinha, luxo Não tem coisa melhor Paredão Paredão, eu sou meu parceiro, meu filho Carreta, um pouquinho Agora meu parceiro, o barçalho do Paredão Paredão, homem de ferro, é chupa, porra Jota, Jesus, eu sou o Paredão Esqueira É o melhor lugar de esforço Carreta do Mamute Me desculpe, vim aqui nesse rio Ô, me perdoe o tag, que maluque De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da noela Minha senhora gosta Mas faz três dias Eu contumo direito A sua filha me deixou desigir O que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aguentar Levar o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha O ar me desculpa Da ousadia Essa menina é um desenho do céu Oh, Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa Da ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus me trouxe Eu vou fora o que eu Fora meu parceiro, Gil Rô Morda É o mais estourado youtuber Meu parceiro era amor Como o pai de motos Se escomperçando Vou me desculpe, vim aqui nesse rio Vou me perdoe pra gente maluque De camisa lata E boné pra trás É na hora da noela Que a senhora gosta Mas faz três dias Que eu não curro dele A sua filha me deixou desigir O que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa Da ousadia Essa menina é um desenho do céu Oh, Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa Da ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus me tornou e jogou Para o filho do céu E Deus me tornou e jogou para o filho do céu E Deus me tornou e jogou para o filho do céu Ó, de carnação, senhora de faca Agora meu parceiro de batendo Hoje o hotel, senhora Santana Grava aí Até por telefone a gente fazia amor Liguei o aplicativo, você sai da internet Ao início da nossa vida, rapidinho de CFG Vendendo você, mano, é o aplicativo Até por telefone a gente fazia amor E foi aí que começou a confusão E nessa retratada que eu não dava atenção E foi aí que começou a desconfiar Ela descobriu a ceia O meu celular Vou me topar na cara e tome puxão de cabelo Já fui dessa brilha, não caí nesse esbelho Vou me tapar na cara e foi aquele quebra-pau A mulher descobriu meu cabalho é virtual Vou me tapar na cara e tome puxão de cabelo Já fui dessa brilha, não caí nesse esbelho Vou me tapar na cara e foi aquele quebra-pau A mulher descobriu meu cabalho é virtual Olha, criei um aplicativo pra acessar E com redes na mazolinha, com 27 jovens Primeiro da semana, o aplicativo bombou Até com telefonia, a gente fazia amor Criei o aplicativo pra acessar E com redes na mazolinha, com 27 jovens Primeiro da semana, o aplicativo bombou Até com telefonia, a gente fazia amor E foi aí que começou a confusão Mulher só reclamava que eu não dava atenção E foi aí que começou a desconfiar Ela descobriu a ceia Começaram lá, vão me tapar na cara e vão me puxar Me também com a mulher Vou me tapar na cara e foi aquele quebra-pau A mulher descobriu meu cabalho é virtual Vou me tapar na cara e vão me puxar O chão de cabelo Só me bateu, aí eu caí e me senti Vou me tapar na cara e foi aquele quebra-pau A mulher descobriu meu cabalho é virtual Uuuhh Mas que nem tudo com o publiceofra A mulher descobriu meu cabalho é virtual Com gardeando que eu não tenho Quando eu passei pra na mídia Tô aqui pra novo Também até a sua entrevista Um turnagem novinha é virtual E do tipo, contraimentos Ahaltena é virtual Do tipo de fabricação hunh Do tipo, pra montar pra inventar Então daqui ó, porra de azul Eu tô de Hilux, SW4 Porra, pariguerim, sou o rei dos contatos Eu tô de Hilux, SW4 Porra, pariguerim, sou o rei dos contatos Pode tomar o 22, as novinhas e colocas em 5, 4, 4 Desce com o dedo na boca Hoje a noite eu vou sair com a Zumbia e a Lalesca Eu vou chegar chegando, né? Você tá no quadro preto A Sofia Rai, a Lalesca Rai Vai na SW4 preto, eu dou papai A Sofia Rai, a Lalesca Rai E o Rai descendo o Rai, é do banco de trás O Rai descendo o Rai, vai sentando o Rai No colo do papai, é do banco de trás A Sofia Rai, a Lalesca Rai E cada SW4 preto, eu dou papai Quando você é Júlio Freitas O rei do recrador estourou, para dar um saldário do Goiás estourou, E o dedo para o cascudo, mostra o nosso rei, Pedro C.P.S. de Aracati. Eu tô de raio e luxo, SW4, ô raparigueri, sou o rei dos contatos. Eu tô de raio e luxo, SW4, ô raparigueri, sou o rei dos contatos. Foda o maru 22, das novinhas, e com o cascudo, pra ele, das cinco de truta bem. Mas já a noite eu vou sair com a Sofia e a Ralesca, vou chegar chegando na cidade do quadro preta. A Sofia, ai, a Ralesca, ai, que cada é sinal do quadro preto é do papai. A Sofia, ai, a Ralesca, ai, vai descendo o raio, é do banco de trás, vai descendo o raio, faz e tanto o raio. É do banco de trás, o palo do papai, a Sofia, ai, a Ralesca, ai, que cada é sinal do quadro preto é do papai. Olha meu parceiro, eu giro, o outro, o paredão, o gol da farra, meu parceiro, o bravo, o salatinho, a bebida, se estourou. Oh, Anderson, olha a pegada, olha o suí, ganhou. Pega sua equipadora, meu parceiro, Aldi Berto, o paredão, o tigão, meu parceiro, DJ Carlinhos. Vai, meu curinho, meu parceiro, DJ Carlinhos. O alçante da bandeira, olha a sorte, olha o meu parceiro. E olha a bala, e olha a bala, e olha a bala, novinha vai atirar. E olha a bala, e olha a bala, e olha a bala, e olha a bala, ta-ta-ra-ra-ta-ra. E olha a bala, e olha a bala, e olha a bala, morri. E olha a bala, e olha a bala, novinha vai atirar. E olha a bala, e olha a bala, e olha a bala, ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta. Sucesso do forró de fronte, paredinho nova flor. Paredão nova farma, doutor Luanjo. Farma do Guilherme. B2B de Araque. Ficou na mira, na pedra, na dor dela, vai tomar a rajada ela, e tento te afirar. A sopa pela que ela é, desmantelada, não dá nem pra nada, e vai se apaixonar. Entrou na mira, tá metralha, a dor dela, vai levar a rajada ela, não tem medo de atirar. Mas o próprio matela, e desmantelada, não tá nem aí pra nada, e você vai se apaixonar. E olha a bala, e olha a bala, e olha a bala, novinha vai atirar. E olha a bala, e olha a bala, e olha a bala, ta-ra-ta-ra-ta-ra. E olha a bala, 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 o novinha vai disparar. E olha a bala, e olha a bala, e olha a bala, ta-ra-ta-ra-ta-ra. Ô, do Marquinha Show! Paredão Ferreira do Rádio. Vou agradecer. Tô ouvindo de longe essa caixa no paredão Tô ouvindo de longe essa caixa no paredão Tô com controle na mão Só vou aumentar o sol Se você pular no chão O pé de um grave tá batendo Tô com controle na mão Só vou aumentar o sol Se você pular no chão Tô ouvindo de longe essa caixa no paredão Tô ouvindo de longe essa caixa no paredão Olha que eu tô de pés, eu tô de chão, chão, chão Eu tô de pés, eu tô de chão, chão, chão Vai morena do chão, vai norinha do chão Vai ruirinha do chão, 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 chão Vai morena do chão, vai norinha do chão Vai ruirinha do chão, 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 chão O médio grave tá batendo, eu tô com controle na mão Só vou aumentar o som se você for lá do chão O médio grave tá batendo, eu tô com controle na mão Só vou aumentar o som se você for lá do chão De longe eu tô ouvindo esse toque no paredão Mas é um tal de desce, desce, é um tal de jantarjão É um tal de desce, desce, é um tal de chan-chan-chão Vai morenta do chão, vai norinha do chão Vai ruivinha do chão, 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 chão Vai morenta do chão, vai norinha do chão Vai ruivinha do chão Oh, tá pra descendo o clor, oh, menino Oh, meu parceiro rapinho, tá no sul de labras Meu parceiro bandido, digo garçom de Jaguadib Juscelano Cidês, o moço do Cidês Onde que cidês? Onde que cidês? Jurei, mas morte tá comigo Júlio Cidês, o poço do Cidês Toca, toca, toca no paredão Onde cidês é sem a moral, hein? O meu repertório novo, hein, menino Corrola, sou É pra tocar no paredão Carreta, три, beijinha do raião do Brasil Mua All newspapers de Abrea Caetse Tá Shopping, bem coladinho Tava sapato, escaradio Tá Shopping, bem coladinho Tava sapato, escaradio Tá Shopping, bem coladinho Tava sapato, escaradio Tá Shopping, bem coladinho Táampão, escaradio Elas gostam de causar O seu shortinho Os acham até colocar O seu p*** Elas gostam Elas gostam Elas gostam Eu não tô nem aí, tô a fim de olhar Olha a roupa na bunda 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 Pela paredão, febre do rato Olha o parceiro Tênis Outro marquinha, o parceiro Felipe Estourou Mas elas gostam de causar Você, Jorginho, muitos acham até vulgar Você, meu filho, elas gostam Elas gostam, elas gostam Eu não tô nem aí, tô afim de olhar Olha a roupa na bunda 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 Os paredos de ar, tu toca meu porro e aço de Olha meu parceiro Carlinho, paredão Aretão deve acertura Aretão para os bebidas Meu parceiro, você desencou Aretão e o sonho Gigante, panha nesse Aretão de arqueiro É desilusão na vida social Minha empresa valeu Vou passando mal As mulheres sumiram Meu dinheiro se foi Só ficou na fazenda Dez cabeça de boi Eu vivia gastando com mulher e cachaça Minha vida era fada Ligava pra nada Aqui estou falido, eu quero aproveitar Vender o resto do gato Sai pra rapariga Sou empresário falido, mas eu não vou parar Nossa, até ficar liso Eu vou farriar Sou empresário falido, mas eu não paro não Porque mulher e cachaça Minha diversão Vou empresário falido, mas eu não vou parar Nossa, até ficar liso Eu vou farriar Sou empresário falido, mas eu não paro não Fiquei mulher e cachaça Minha diversão É desilusão na vida social Minha empresa valeu Vou passando mal As mulheres sumiram Meu dinheiro se foi Já ficou na fazenda Dez cabeça de boi Eu vivia gastando com mulher e cachaça Minha vida era fada Ligava pra nada Aqui estou falido, eu quero aproveitar Vender o resto do gato Sai pra rapariga Pô, dá pra descer Sou empresário falido, mas eu não vou parar Nossa, até ficar liso Eu vou farriar Vou empresário falido, mas eu não paro não Porque mulher e cachaça Minha diversão Vou empresário falido, mas eu não paro não Mas eu não vou parar Nossa, até ficar liso Eu vou farriar Vou empresário falido, mas eu não paro não Porque mulher e cachaça Minha diversão Jota, Gerson, melhor do vale Caminho, penebroso, direto de São Paulo Agora meu parceiro Patrick Eita, força Agora meu parceiro Brunceira de cor Barretão de Assumas e Mateus Galito do Barretão Eu sou um vaqueiro raidoso Sou um vaqueiro sonhador Eu sou um vaqueiro sonhador E na carupa do cavalo Eu vou levar o meu amor Eu sou um vaqueiro vaidoso Sou um vaqueiro sonhador E eu sonho com a norena Que foi o meu primeiro amor O meu patrão, o seu cavalo Está de peito rasgado De tanto correr no mar E eu sempre apaixonado Eu vou levar o anaborena É na carupa do cavalo Mas eu vou levar o anaborena É na carupa do cavalo Olha o cavalo Só correu porque o boi se soltou E quando a minha bobeira No mar do elito Mas eu vou levar o anaborena Que foi o meu primeiro amor Mas eu vou levar o anaborena Que foi o meu primeiro amor Olha eu falei com o cozinheiro Pra casar com a minha vida E ele disse que minha filha Só casa com o engenheiro Eu não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Eu não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Mas ele me mandou embora Eu estou indo já Sou vaqueiro, sou adulto E não pude estudar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Olha eu falei com o cozinheiro Eu não criei moça nobre Eu não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Eu não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Mas ele me mandou embora Eu estou indo já Sou vaqueiro, sou adulto E não pude estudar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Ora meu parceiro Pra pé rapado de vaqueiro Oh, dá pra mão de boca Oh, porração menino Ora meu barqueiro é de uma monte Aqui vai a monte Isso Oh, oh Oh, olha só Pra gente se amar Não tem hora nem lugar Você pira minha roupa Eu tiro a sua E só se foi que a tempestade Chega E se malha e força A chuva Hoje eu acordei pensando no seu bicho Desse nós dois se amando daquele jeito E só a gente faz E só a gente faz E hoje no meu peito só batei saudade Quanto mais eu penso aumentar Minha vontade Preciso loucamente me encontrar Veja onde for pra gente se amar E o que? Oh, pra gente se amar Não tem hora nem lugar Você pira minha roupa Eu tiro a sua E só se foi que a tempestade Chega A gente se malha e força Amor na chuva Pra gente se amar Não tem hora nem lugar Você pira minha roupa Eu tiro a sua E só se foi que a tempestade Chega A gente se malha e força Amor na chuva Oh, meu parceiro Pra mim da novo visual Ah, vai no outro Seu bem Seu bem Seu bem Seu bem Oh, meu parceiro É vindo a tua relógio Ah, daqui hoje no meu peito Só bate saudade Quanto mais eu penso aumentar Minha vontade Preciso novamente E me encontrar Veja onde for pra gente se amar Forra de sorte Pra gente se amar Não tem hora nem lugar Você pira minha roupa Eu tiro a sua E só se foi que a tempestade Chega A gente se malha e força Amor na chuva Meu parceiro Poder pra você É, perdão e não pode Toca nos palestros de junho Toca, Rússia, na parede Ó, meu parceiro E a gente se amar Onde tem vaquejada Eu sempre tô no meio A mulherada grita Chegou o vaqueiro rei Tocava na lação Ele já me botei E apertei as contas Os dois Que derrubri Onde tem vaquejada Eu sempre tô no meio A mulherada grita Chegou o vaqueiro rei Meu carro na lação Ele já me botei Eu já perdi as contas Os dois Que derrubri Eu digo rei Chegou o vaqueiro rei Rei, rei Eu sou o vaqueiro rei Rei, rei Eu sou o vaqueiro rei Rei, rei Eu sou o vaqueiro rei Eu digo rei Chegou o vaqueiro rei Rei, rei Rei, rei Eu sou o vaqueiro rei Rei, rei Eu sou o vaqueiro rei Parei não com isso Marcelo, sou de guarda Tu tá comigo então Com a farda passageiro Onde tem vaquejada Eu sempre tô no meio A mulherada grita Chegou o vaqueiro rei Meu carro na lação Ele já me botei Eu já perdi as contas Os dois Que derrubri Com a farda E tem vaquejada Eu sempre tô no meio A mulherada grita Chegou o vaqueiro rei Meu carro na lação Ele já me botei Eu já perdi as contas Os dois Rei, rei Eu sou o vaqueiro rei Rei, rei Eu sou o vaqueiro rei Rei, rei Eu sou o vaqueiro rei Rei, rei Eu digo rei, rei Eu sou o vaqueiro rei Eu digo rei, rei Eu sou o vaqueiro rei Regou o vaqueiro rei Rolando CD Ora meu parceiro Júnior me encaixou Ora meu parceiro É, eu sou o cima de São Paulo Estou Aqui que mora em São Paulo A areia da Lugênus Fabiades Caminho de Ouro Meu parceiro Rafa da Minja E uri gravações Aqui é gravações de areia Estou Apaga a luz e vem deitar Descontra a raiva na minha boca Você sabe no final das contas É mais amor em mim nos roubam Ora meu parceiro É o cara que se imaginaça Meu parceiro Jorge Moraes Sai aqui na sua porta Pedro C. Dias De Aracati Pra que brincar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se você sabe que na hora da Você te faz as mal de tudo volta no lugar Limpe esse roxo Igual no choro Apaga a luz e vem deitar Porque o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Escontra a raiva na minha boca Você sabe no final das contas É mais amor em mim nos roubam Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor na noite toda Acaba logo com essa briga boba Com mais amor em mim nos roubam Ora meu parceiro Hoje é da Jota C. Dias E meu parceiro É seu avião Apaga a luz e vem deitar Pra que brincar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se você sabe que na hora da Você te faz as mal de tudo volta no lugar Limpe esse roxo Igual no choro Apaga a luz e vem deitar Porque o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Escontra a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor em mim nos roubam Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor na noite toda Acaba logo com essa briga boba Com mais amor em mim nos roubam Quando você só deu a notícia em russa Sucesso novo do Forró de Açote Pra tocar no Paredão É quem que é de raqueiro É quem que é de raqueiro Ela quer ser atal Mas eu até não desmutei É quem que é de raqueiro É quem que é de raqueiro Ela não pode recalhar E pensa que é dinheiro Ô, 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 de CD Agora meu parceiro DJ Gerardo e Maurício Essa daqui toca no Paredão Camilão, um posto pessoal Pedro CD De H.C. Chega na raqueira Tá querendo ser patricinha Tô junto com as amigas Ela luta pra sozinha Fala aqui de olho na pista Procurando o campeão Falando um pra os outros E vai botar pressão O locutor grita Valeu, boi Corre pra pista Pra ver que foi Fala aqui o locutor grita Valeu, boi Corre pra pista É quem que é de raqueiro É quem que é de raqueiro Ela quer ser atal Mas gostando desmanteio É quem que é de raqueiro É quem que é de raqueiro Ela não pode recalhar E pensa que é dinheiro Eu disse é queiga É queiga É quem que é de raqueiro Ela quer ser atal Mas gostando desmanteio É quem que é de raqueiro É quem que é de raqueiro Ela não pode recalhar E pensa que é dinheiro Agora meu parceiro Alisson divulga Galera de missão, vela, tamo junto É da derruga, ó, se agradeceu Ela chega da vaca e já tá querendo ser matricinha E junto com as amigas, e nunca tá sozinha De olho na pista, procurando um campeão Tô falando pras outras, que hoje vai mudar a pressão Olha que o locutor grita, valeu, boi Corre pra pista, pra ver quem foi O locutor grita, valeu, boi Corre pra pista, pra ver quem foi É que engadevaqueiro É que engadevaqueiro, ela quer ser É que engadevaqueiro, ela não pode ver É que engadevaqueiro, ela não pode ver Tá pra descendo, porra Bora, meu parceiro, pra ICBs A galera boa de Grangeiro Bora, meu parceiro, pra Logíndio Pagney Eventos Produções Bora, meu parceiro, pra B1, pra Taduá Relógios Meu parceiro, se tu peço, então nós estamos